Gabriel dos teclados, o fenômeno Falando de amor, diretamente do Origi Estúdio Alô Sandrinho, Jean Nunes, aquele abraço Viver sem ter um amor, ainda não acostumei Não sabe quanta falta sinto de você O tempo não passou, o dia vira um mês E não sabe o que eu faria menos pra te ver Eu rodaria o mundo só pra te encontrar E foi salta e cansável a gritar Porque não volta amor, venha o salmo salvar Meu coração me dá guarda, seu lugar E já não faz sentido, não dá mais pra mim É que longe de você viver é ruim Eu não aguento mais, sofrer, chorar por ti Você sabe o que eu faria pra te ter aqui Eu rodaria o mundo só pra te encontrar Em voz alta e cansável a gritar Porque não volta amor, venha o salmo salvar Meu coração me dá guarda, seu lugar